Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me lembro É o Teu agir Meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Jesus Eu quero estar Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Eu quero estar Neste lugar Ó Deus Onde o mundo não me atraia Onde o mundo não me atraia Em Tua presença, Senhor Jesus Deus É o Teu agir Seguindo